Olá, eu sou o Sérgio Henrique Banuque Leme de Matos, sou docente do Departamento de Hidrobiologia aqui da UFSCar e coordeno o Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, o LASCA. A minha linha de pesquisa é focada principalmente em entender a relação sociedade-natureza dentro de uma perspectiva do meio ambiente como sendo um sistema formado pelas interações entre esses dois subsistemas que a gente chama, sociedade e natureza, juntos formando o meio ambiente. Meio ambiente tendido não só como sinônimo de natureza, mas também não como algo externo a nós, mas como a sociedade fazendo parte também desse meio ambiente, desse sistema. O interesse por essa linha de pesquisa já surgiu quando eu estava na graduação na Unesp de Botucatu e gostaria de estudar como as condições de vida e as condições ambientais são interdependentes no território, no caso em bacias hidrográficas. Isso efetivou-se de fato quando eu fiz o meu mestrado em Geografia lá na Unicamp, no programa de pós-graduação em Geografia sob orientação do professor Arquimedes Pérez Filho, que estudei em uma bacia hidrográfica lá de Campinas mesmo, chamada Bacia Hidrográfica do Córrego do Pissarrão. Uma outra linha de pesquisa e também de atuação que eu tenho é na área de educação ambiental, porque não basta constatar como está a situação, a qualidade de uma bacia hidrográfica, mas o que a gente pode fazer, se a situação não está boa, o que a gente pode fazer para melhorar, ou se ela, se essa condição estiver boa, como que a gente faz para manter essa condição, ou melhorar mais ainda. Então, esse interesse pela educação ambiental também, assim como a linha de pesquisa sobre qualidade ambiental, surgiu ainda na minha graduação, quando eu tinha interesse em entender melhor como a educação poderia contribuir para educar as pessoas, para entender o meio ambiente de fato como essa relação entre sociedade e natureza, a sociedade fazendo parte do meio ambiente e não sendo algo externo a ela. Em relação à pesquisa sobre bacias hidrográficas, inicialmente é bom lembrar que quando a gente fala em bacia hidrográfica, a gente não está pensando somente nos rios, nos córregos, nos corpos d'água que formam essa bacia, mas também nas áreas ao redor dela, nas áreas ocupadas, seja por uso agrícola, industrial, urbano, também fazem parte dessa bacia hidrográfica. Então, tudo o que acontece em algum ponto da bacia pode afetar outros pontos da bacia, como a gente pode observar, infelizmente, nos casos lá de comprimento de barragens em Mariana, também em Brumadinho. Então, a adoção da bacia hidrográfica como uma unidade de estudo, dentro dessa perspectiva da complexidade, é justamente porque os fenômenos, os processos que ocorrem em um ponto da bacia, vão ou podem afetar outros processos em outras partes dessa bacia. Um exemplo prático de como é feito esse estudo de análise das bacias hidrográficas, a avaliação da sua qualidade ambiental, a gente aplica uma metodologia chamada pressão-estado-resposta. O que é isso? A gente tenta extrair, a partir de dados primários, que a gente coleta em campo, coleta a partir de imagens de satélite, ou então dados secundários, por exemplo, dados do censo demográfico, dados de outras fontes oficiais, a gente tenta extrair as condições de vida da população, condições ambientais, divididos em indicadores dessas três categorias. Os indicadores de pressão, que vão mostrar como a sociedade pode estar levando a impactos negativos em relação à qualidade ambiental de uma bacia, por exemplo, alguma fonte de poluição do solo, da água, esses são indicadores de pressão. Temos a outra categoria, que são os indicadores de estado, que são indicadores, como o próprio nome diz, que apontam quais são as condições atuais nesse sistema complexo ambiental, nessa bacia hidrográfica. Então, aí, tanto em relação às condições naturais, por exemplo, dados sobre relevo, sobre hidrografia, como também das condições socioeconômicas, alfabetização, educação, renda das pessoas que moram nessa bacia. E, por fim, os indicadores de resposta, que vão apontar possíveis iniciativas que a sociedade ou instituições, sejam elas públicas ou privadas, têm para melhoria nas condições de vida ambiental daquela bacia hidrográfica. Legenda Adriana Zanotto